Se for o milagre do santo elesbão, e tem esse santo, tem, tem, santo elesbão tem, por quê? Porque ele pode provocar o milagre que o Sérgio Ponte acha que poderá ver, porque você nunca, você já viu alguém pedir alguma coisa ao santo elesbão? Não tem, não existe, o santo existe. Se você pedir a ele, ele atende, porque não tem ninguém na fila, tem na fila de quem? São Francisco, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade, do senhor, meu Deus, mas o santo elesbão não tem, pronto, então reze pelo santo elesbão, que é pro Ceará dar uma guinada, e com a guinada ele sobe, Canilson. Olha, Trembala, só se fizer um segundo turno de G4, de primeira colocação, o Ceará tem 14 jogos pela frente, vai ter que ganhar 10 jogos, eu acho muito difícil o Ceará conseguir ganhar 10 partidas em 14 pelo time que tem. O time do Ceará não passa confiança ao seu torcedor. Ah, mas o Ceará matematicamente tem possibilidade? Tem matematicamente. Hoje, se você olhar pelo site da Universidade Federal de Minas Gerais, os matemáticos colocam o Ceará com 6,6% possibilidade de chegar à primeira divisão. Mas pelo time que tem no momento, eu acho muito difícil. Passa adiante. Muito bem. Vamos no raciocínio dele aqui. Ah, muito difícil. Porque a matemática não engana. Anuncia a matemática dele aqui. Que engana, engana neném. Homem mau. Fala, Trembala. E aí, tem esperança? Se ouviu o discurso de um, do outro, fica contigo a decisão, homem mau. Eu ouvi, eu ouvi atentamente o Bibi Bola de Ouro. Vi aqui o Teibozão. Um dos melhores narradores esportivos do Brasil. Vou pagar o almoço. De novo. De novo. Você está me pagando para isso. Meu amigo, a gente vem dizendo isso há muito tempo. Com esse elenco. Mostrando que está mostrando dentro de campo. E também fora de campo. Não vai a lugar nenhum, cara. Ainda bem que não cai. Não cai. Rapaz, você vai começar a chorar aqui. De alegria. Porque não cai. De alegria? Porque não cai. A situação do Ceará, você está chorando de alegria. Porque não cai, poxa. O Ceará não vai cair. Não bota a conversa na minha boca. O Ceará não vai cair. Ah, bom, pelo menos isso, cara. O Ceará está numa posição de meio de tabela. Pelo menos aí você não interra, né? O Ceará não tem time para subir e você está alegre. Você não interra. É você, Zé Ducação. Você não interra. Você está alegre que o Ceará está no meio da tabela e você está com alegria. Alegria, rapaz. 14 jogos. Respeita o Ceará, rapaz. Respeita o Ceará. Respeita o Ceará. Respeita o Ceará. Porque eu estou dizendo a verdade. Você está alegre. Não, para enganar o torcedor, não. Está alegre. O Ceará no meio da tabela e você está alegre. Estou não. 14 jogos, ganhar 10. Pelo amor de Deus. Eu estou com o trem bala aqui. Eu estou com... Ó, falando. Eu digo que não volto e faz tempo que não volto. Torcer não. Torce para os times daqui, cara. Agora. Santo é lesbão. Ainda não foi chamado o santo é lesbão. Santo é lesbão. Você vai chorar. Ô, santo é lesbão. Salve o vazão. Passa adiante. Como diz, a minha musa, a Bat-Navis, tem que aguentar. Apertem os cintos. Vem aí. Mais turbulência. A parte tribala, parte tribala, parte tribala, parte tribala, parte tribala. A parte tribala.